Fazer muito pelas pessoas Quando você faz muita coisa E você diz Eu fiz tudo pra todo mundo E eu não consegui arrumar tempo pra mim De alguma coisa você tá fugindo E você tá fugindo de você Por quê? Porque todo mundo fala que nós mulheres Somos multidisciplinares Mas na verdade quando a gente é multidisciplinar A gente não consegue fazer nada 100% O nosso melhor Então se você tem uma agenda Que você encheu essa agenda E você não tá dando conta De tanta tarefa que você tem pra fazer E não tá sobrando tempo Pra você fazer a sua esfoliação Pra você fazer uma academia Pra você cuidar melhor da sua alimentação Pra você programar melhor a sua alimentação Pra você carregar os seus lanches na bolsa Pra você abraçar mais os seus filhos Pra você tirar o dia O dia do casal O casal tem que ter o seu dia Aquele dia O marido já começa a tratar muito bem a esposa Já quando acorda Porque tá tudo aqui na cabeça Não adianta chegar à noite e falar É hoje Não funciona assim Tem que tá tudo aqui Você já começa a namorar Já assim que acorda Porque já sabe que ali É o dia do casal Então E aí o dia do casal Como é que nós mulheres temos que estar? Lindas e maravilhosas Ah, Júlia, mas ele não se arruma Dá a dica pra ele Pra ele se arrumar também Todas nós mulheres Quando a gente faz esse trabalho De multidisciplinar Acaba que não soba tempo pra nós E quando não soba tempo pra nós Qual é o pensamento Seguido de sentimento? O pensamento é Poxa vida Eu faço tudo pra todo mundo E ninguém faz nada por mim Agora eu te pergunto Por que você faz? Porque você quer Você quer agradar as pessoas Em prol de um elogio Então significa que isso é um processo De autossabotagem Você tá enchendo o seu dia de coisas Pra você ser reconhecida O que que você tá buscando? Reconhecimento O que que tá por trás disso? Eu preciso valorizar mais o meu tempo Tirando parte desse tempo Pra cuidar da minha vida Na menopalda E se você tá gostando Você dá o seu joinha Se você ainda não é inscrito Aqui no nosso canal 70% das pessoas Que assistem os meus vídeos Elas não estão inscritas No meu canal Então meninas Vamos praticar a gratidão Vamos ser gratos Por uma pessoa Que tá trazendo um conteúdo Simples e sensacional Pra você Tchau 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 Tchau